Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 22, e tem o seguinte texto. Porventura sou eu, Senhor? Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Perante Jesus Diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e de ficção que o cercava, os discípulos perguntaram a foitos, Porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamos-o em pensamento. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por trinta moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus, no sinédrio, avocaria a posição de emancipador da sua terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. Mas nós, em quantas existências e situações, ter o hemos vendido no altar do próprio coração, ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual? Nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho. Na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes. E em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração. Porventura, existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Se você gostou desta mensagem, e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felícia é o Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM Legenda Adriana Zanotto